Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bize e esse é o Farol LS, referente ao pregando dia 24 de novembro de 2015, terça-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Prontos, temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa, hoje apresentando uma alta leve, 0,28, mas tendo apresentado no cenário intradiário, pela movimentação intradiária, uma centralização até positiva, que reforça a expectativa de manutenção do movimento de alta em busca aqui do topo, resistência marcada em outubro, no topo de outubro. Ontem, nós tivemos a formação de um dojinho, o mercado operou em alta, devolveu praticamente salta inteira no intradiário. A perda mínima poderia levar a alguma montaçãozinha corretiva, mas nada que nos motivasse a buscar operações short. O viés, apesar de não ser forte, por a gente estar dentro aqui de uma zona de congestão, onde a gente sabe que os movimentos tendem a ser mais erráticos, o viés é levemente positivo. No intradiário, ontem, nós havíamos mencionado que o mercado ficou devendo, no zig-zag descendente, estabeleceu, ficou devendo o teste do fundo 19, do dia 19. Provavelmente a abertura seria direcionada para baixo, para testar esse patamar e a partir daí a gente poderia, pela movimentação nisso, ter uma ideia melhor do que o mercado poderia vir a fazer. Então, a gente teve uma abertura em baixa, o mercado pressionou aqui a mínima do dia 19, rapidamente fechou esse gap de baixa e a gente teve o rompimento da linha d'água no candle das 10, que iniciou às 10h15. Isso foi um rompimento muito tímido. Não se enquadrou nem no método Leandro, uma questão de margem, a operação dentro do método Leandro ocorreu no candle das 10h30 e acabou sofrendo o stop. Bom, no LS Live de hoje a gente avaliou que a timidez no rompimento e a posição da média móvel de uns períodos não eram favoráveis ao trade rompimento de linha d'água. O ideal seria a gente buscar um zigue-zague ascendente claro que fosse capaz de romper essa LTB e também a média móvel de 21 períodos. Esse seria o cenário de uma operação na ponta comprador. Na ponta vendedora, uma vez que a gente teve essa tentativa frustrada, rompimento falso, poderia vir do rompimento de um primeiro movimento. Só que esse rompimento que ocorreu no candle das 11h30 ficou complicado, o mercado ficou esticado, a gente não teve exatamente um primeiro movimento aqui, foi mais um movimento direcional, para cima, o mercado rompia em cima da média móvel de 200. Então, o cenário, a estratégia que a gente desenhou para uma operação na ponta vendedora seria deixar o mercado romper a média móvel de 200, fazer um respiro e daí romper o fundo. O fundo, aqui no final das contas, se deu exatamente em cima do suporte intermediário que existia aqui em 47.680. Então, a gente não teve essa sinalização e no candle das 2h da tarde, o mercado ofereceu a movimentação que a gente descrevia como possível de sustentar um movimento de alta, que seria termos um zigue-zague ascendente rompendo a média móvel de 21 períodos e virando ela para cima e que também rompesse a LTB. Foi o que a gente teve. Inclusive, a gente teve a marcação de um fundo duplo e reparem que o mercado desenvolveu um bom movimento de alta. Então, fica com toda a cara de que esse movimento de alta vai ter continuidade. E agora, o ponto crítico de suporte que se estabeleceu na entrada dele, não é mais a faixa aqui dos 47.300. A gente pode considerar a faixa dos 47.680. Do ponto de vista de gráfico diário do índice, eu diria o seguinte, a gente pode acreditar no movimento de alta se o mercado superar a máxima do candle de hoje, dando continuidade ao movimento de alta terciária, depois de ter tocado aqui a média móvel de 9. A faixa de resistência fica ali por volta dos 49.400, 49.500 pontos no índice Bovespa. Do mercado americano, a gente viu a possibilidade do mercado americano começar um recuozinho, se a mínima de ontem fosse perdida, a mínima de ontem foi perdida. Mas, o mais provável na minha leitura seria o mercado até dar uma segurada, nas médias. E se essa correção se aprofundar um pouco mais, se uma correção vira a ser uma correção que não venha a romper este fundo aqui, de forma que a gente tenha uma contração que tende a se resolver depois de um movimento de alta para buscar o topo histórico. Então, o mercado americano chegou a operar em queda, mas recuperou bem no final do dia. Agora, a gente está vendo aqui o gráfico desse pequeno futuro, com essa sombra inferior, respeitando as médias. Mas, provavelmente, na superação máxima de hoje, lá fora, a gente deve ter retomado o movimento de alta. Então, o viés lá fora é altista. No dólar, acho que hoje começa a ficar mais claro neste gráfico o rompimento das mínimas de outubro e comecinho de novembro. Quem apostou na compra por algum motivo ou outro nessa região aqui, começa a ser pressionado a cair fora, a vender, a estopar. E isso, na minha leitura, deve pressionar o dólar para baixo no curto prazo. Então, eu vejo o dólar agora mais solto para uma movimentação de queda. Já havia mencionado que a gente poderia trabalhar a perda mínima do dia 19, que foi quinta-feira, como um argumento de venda, considerando isso aqui um cenário de gap de fuga. Agora, o mercado está indo na direção desejada. Então, a gente tem um zigue-zague descendente, mais claramente agora. E a operação está ponta-compradora somente através do rompimento dessa LTB e pela formação de um zigue-zague ascendente. No intraday de hoje, o dólar, então, iniciou no dia num movimento de queda, bateu no fundo de ontem, a gente torcia para a formação de um fundo aqui para a gente poder identificar um primeiro movimento e, ao mesmo tempo, reforçar o cenário de retângulo. A gente teve ambos. O mercado rompeu, tanto o retângulo quanto o primeiro movimento, entre os candles do meio-dia e 30 e uma da tarde. Quando o mercado americano abriu, isso tem causado volatilidade, inclusive uma decisão de mercado. Isso é algo interessante de mencionar. A movimentação após meio-dia e meio com abertura do mercado à vista nos Estados Unidos tem estabelecido a direção do restante do pregão. Então, o dólar rompeu esse suporte nesse momento. O rompimento não ficou fácil. Essas sombras inferiores aqui não ficaram fáceis. E a melhor entrada realmente teria sido através do processo de pullback que nós tivemos aqui. A expectativa para o dólar é de uma manutenção no movimento de queda. O rompimento dessas minhas aqui no intraday de amanhã pode ser visto como um novo argumento para vendas. A doeria via o dólar abrindo em gap de alta, mantendo o gap no comecinho do pregão e depois rompendo ali a d'água para baixo. Esse seria um cenário ótimo para a gente fazer um day trade na ponta da vendedora amanhã. O juro não fluiu para baixo. A China está se segurando aqui no fundo de outubro, mas já deu uma centralização baixista. Vejam um viés mais favorável ao movimento de queda. Indo aqui para as ações, a Vale chegou a operar em queda, mas recuperou com bastante intensidade. Reparem que entrou bastante volume na ponta compradora. Ela ainda segura, vamos colocar assim, na mínima de agosto. Aparece um candle que é um engolfo de alta, tem um volume alto. Então, mais do que em qualquer outro momento aqui, a Vale fica com um gráfico razoavelmente interessante com a operação de compra para uma reaproximação à média móvel de 21 períodos. Mas eu não considero um sinal forte. Não considero um sinal forte. A Vale 3 não é a melhor alternativa também. Já ontem a gente viu um sinal muito fraco, não valeria a pena. Hoje o volume foi fraco. E se ela fizer uma movimentação de alta, provavelmente esse patamar aqui funciona como barreira. Se for para acreditar no movimento de repique, nos papéis que estão envolvidos com esse movimento de queda, que é Vale 3, Vale 5 e Brap 4, Brap 4 está mais interessante. A Brap 4 tem um índice de afastamento adequado, fez um bom movimento. O candle não é tão amplo quanto eu gostaria. Gostaria também que esse candle estivesse fora das bandas. Não apresenta as características, as pessoas têm um pico de volume e um movimento amplo até a média móvel de 20 períodos. Então, na minha leitura, o Brap seria o papel com melhor potencial para se aproveitar de um repique em relação aos papéis que fazem esse exato mesmo movimento, esse grupo de papéis. A Petrobras, o que nós mencionamos ontem? Que ontem ficou mais claro no gráfico diário que isso aqui foi um rompimento falso. Tecnicamente falando, foi um dia que ficou claro e, por conta disso, provavelmente o papel aceleraria em busca do topo do início de novembro, ali em torno dos 8,60. Foi exatamente isso que nós tivemos hoje com uma boa entrada de volume. A Petrobras 4 subiu mais de 5% hoje e o movimento principal foi detonado por essa barra elefante aqui. A PTR3 também fez o mesmo movimento, já até beliscou o topo do início do mês, subiu um pouquinho mais. Então, a Petrobras fez o movimento que era esperado, mas, apesar de ter feito o movimento esperado, não abriu uma brecha clara do ponto de vista dos motivos que eu opero. Eu acredito que o papel vai continuar insistindo em um movimento de alta e a gente não vai ter uma brecha para a entrada clara. A Petrobras segue bagunçada dentro de uma congestão mais difícilzinha de avaliar. Vamos passar pelo setor de siderurgia. A Gerdau continuou o movimento de alta, chegou a perder a mínima de ontem, mas negou essa perda e agora rompe, ignora o candle preto de ontem. Também rompe o topo anterior, não vejo isso como um sinal de compra, mas abre espaço, sim, para a manutenção do movimento de alta e a média de 21 períodos começa a virar para cima. CSNA, que é o papel do setor mais interessante. Nós tivemos aí um sinal de compra no dia 18, foi bem ranqueada, digamos assim, esse é uma nota boa. Isso aqui parece ser um processo curto tipo o BF, de jeito que a CSNA vai conseguir subir legal. Uma vez que a gente consiga deixar, que o papel deixe claro que o topo de setembro não é mais resistência, e a gente está próximo disso, o papel tem espaço livre para buscar os R$ 9,26. O Ziminas não fechou o gap ainda, hoje apresenta um candle de força compradora, mas o cenário ainda favorece uma movimentação baixista. Dos três papéis, o Ziminas é o que está mais fraco. O setor bancário, Bradesco chegou a perder a mínima de ontem, foi beliscar os R$ 25,50 e fechou com candle interessante para uma compra na superação da máxima, que seria um processo de pullback. O problema é o seguinte, os melhores processos de pullback têm pelo menos três candles de correção. Bradesco e os demais que hoje estão abrindo possibilidade de retomar o movimento de alta por terem feito, já terem chegado a, por exemplo, a residência rompida, que é o caso aqui de Bradesco, esse movimento é meio curto no tempo, então não é o cenário ideal. Mas já dá um alívio para quem estava comprado, no sentido de, opa, agora parece que o mercado veio. Só falta a superação da máxima de hoje. Não é um sinal ótimo, mas é um sinal positivo para a expectativa que o rompimento do dia 19 gerou. Então a expectativa é de alta. Itaú é a mesma coisa. Itaú é a mesma coisa, mas Itaú tem menos espaço para fluir até a resistência dos R$ 30,20. Banco do Brasil também deu um alívio. Para mim é importante que o Banco do Brasil não venha abaixo da mínima do dia 19. Isso aqui também pode ser visto como um processo de pullback, mas ainda acho que está um pouco prematuro. Ainda está um pouco prematuro, gostaria de ver um pouco mais de consolidação em cima dessa zona de resistência para o alto dos R$ 18,50. E talvez a melhor entrada seria até nem na correção, e sim no rompimento da máxima do dia 23, porque isso deixaria claro que o mercado conseguiu romper a zona de resistência. O próximo alvo seria a faixa dos R$ 20,20, uma resistência fraca, depois disso a média móvel de R$ 200,00 lá para o alto de R$ 21,30. Outros papéis que chamam a atenção, a UPA4 prosseguiu no movimento de queda, não conseguiu, então, gerar nenhuma movimentação no intraday que pudesse indicar um repique, não conseguiu romper essa consolidação. E estava um cara de prosseguir esse movimento de queda na terra. Eu veria aqui na faixa dos R$ 18,00 um suporte, precisante por intraday, talvez aqui na faixa dos R$ 7,80 um suporte mais forte para o gráfico diário. Isso é o papel de não mostrar uma reação. Se tiver uma reação forte amanhã, isso aqui só pode ser avaliado pelo gráfico diário, daí a gente poderia pensar até no processo de repique. Mas precisa aparecer esse queda no primeiro. Enquanto isso não acontece, a gente pode esperar mais queda, e essa região aqui seria o alvo mais provável, na minha opinião. Há pouco tempo a gente falou do milho tendo rompido, esse quase triângulo baixista, essa certa congestão, então houve um rompimento de R$ 18,00, caiu um pouquinho, agora respirou e faz o processo de pullback. Repara que tem um, dois, três candles. Aqui tem a quantidade mínima ótima de candles. A perda mínima de hoje abre espaço para novas vendas. Get 4 está numa forte tendência de baixa, congestionou do final de setembro até agora, definiu, vem trabalhando muito próximo do suporte, definiu entre R$ 13,60 e R$ 13,44, e hoje fecha abaixo desse R$ 13,44, mas não nos oferece aquele que é mais forte, aquele que é de rompimento. Mas está com cara de que está rompendo, e a perda mínima de hoje, para mim, já seria um argumento para a venda, só não na melhor nota que tem. Mas chama a nossa atenção. A Get 3 também está rompendo um patamar de suporte, que é os R$ 13,23 aqui. Mas não é um suporte que apresenta vários testes a ponto de a gente querer operar esse rompimento baixista. A Get 4 realmente está melhor. Marfrig está rompendo essa consolidação, conseguiu fechar rompendo, o volume foi ok, está na média, as bandas estavam restritas com ameaças, não se abriam no cenário de gráfico semanal, está interessante, a gente passou por um processo coletivo de várias e várias semanas, dentro de uma tendência de alta, e a zona principal de alvo ainda não foi atingida. Então veja esse papel com bons olhos, dá para pensar em compras, se não de imediato na superação da máxima de hoje, e a resistência próxima vai ser lá o 7,17. Nós já falamos de BRAP, a gente pode falar de GOAL, mais ou menos como a BRAP, a GOAL se enquadra hoje num cenário horrorável, um trade de retorno médio, se a máxima de hoje for superada. Teve bom volume, o índice de afastamento está bem significativo, e a volatilidade já começou a cair, que é uma sinalização de que está realmente marcando um fundo. Então a superação da máxima de hoje, a gente pode buscar a operação de retorno à média. E ainda mencionando aí a Resid, vamos pegar o rumo 3 primeiro, deixa eu ajustar aqui por eventos de desdobramento e agrupamento, nós vimos esse quebra aqui do dia 12 como um sinal de rompimento, e depois a perda da mínima aqui do dia 18 como uma confirmação da perda, e agora as bandas se abrem mais forte, o rumo 3 está com cara de buscar lá o 5,70. Fazer aí uma caidinha significativa e rápida. E outro papel que tem nesse mesmo sentido é a Resid. A gente teve um rompimento considerado forte aqui no dia 12, fez o pullback, perda mínima foi acionamento do trade pós-pullback, a expectativa agora é de queda, só falta perder aqui o 0,67, deve buscar o 0,67. Então esses foram os papéis que mais chamaram a atenção no pregão de hoje. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de vocês, até amanhã.